Olha aqui pessoal, estamos resumindo a cerca aqui, desse lado, finalizando aqui Terminamos de encher aqui, colocamos uma concreta na valeta Olá pessoal, tudo bem? Que eu mandei ler de novo? Tudo bem com vocês aí? Próximo vídeo mostra a vocês aqui, a sequência aqui da cerca de bambu, tudo bem? Como está ficando aqui, está quase finalizando Se você gosta do canal vídeo último, não esqueça de se inscrever, se dá um like Compartilhe para ajudar no crescimento do canal, comente também que eu gostaria de conversar com vocês, tudo bem? Mostrando aqui a sequência da construção da cerca de bambu E essa parte estamos resumindo Isso aqui aqui já está feita, já está seca Já puxou já Vou dar sequência ali, acaba de fechar Para encostar no muro Vai fechar, aí vai ficar aqui tudo fechado Essa parte aqui fechada, entendeu? Serve de um muro Serve de uma proteção Olha o pessoal fazendo a última esteira aqui para colocar ali Olha o pessoal Tá fechando ker o andamento aqui e depois vai colocar colocar no concreto no fundo ali para poder estar firmando a seca já resumiu aqui, já encostou ali essa parte aqui está aqui a serfite de bambu eu me sinto aqui come to me again come on baby, let it go make me fine again love is you realize love is you realize make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again I need you girl, stay you lady I need you girl, save me lady I need you girl, baby come on baby just to my world, talking to my eyes for more I need you girl então é isso pessoal, esse é um vídeo para você no nosso canal se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, se dá um like compartilha para ajudar no crescimento do canal comenta também como está conversando com vocês fica com Deus até o próximo vídeo tchau